Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal do YouTube novamente para ensinar essa linda água viva para vocês, super fácil de fazer e olha que detalhe que ela tem, eu amei confeccionar essa peça, muito bonitinha para você estar dando de presente, tá? E receber as suas encomendas, gente, eu achei muito bacana estar ensinando aqui para o canal, tá? E resolvi trazer para vocês, tá? Espero que você possa desfrutar, gostar bastante da peça e eu vou passar para a lista de materiais, mas antes eu convido você aí, se puder, deixar uma curtida para mim, tá? Um comentário para eu poder saber se você está gostando desses conteúdos que eu estou ensinando aqui para o canal, tá? É muito importante para o crescimento também do canal, para você se gostar também, se inscreve no canal e clica no sininho que fica ao lado, tá? Aí você vai estar com certeza vendo todas as videoaulas que eu posto aqui para o canal, tá bom? Agora vamos passar inicialmente para a lista de materiais. Bom, eu vou utilizar a linha Diamante Premium, tá? Essa aqui é na cor 01, vou usar um novelo, mas dá para fazer bastante peça. Vou usar a linha Diamante Multicor, que é na cor 13, uma agulha 3,5, vou usar marcador, fibra acrílica e olhinhos número 7mm, tá? E também agulha de tapeceiro para você fazer as costuras da nossa peça. Agora vamos passar para a nossa videoaula. Para a gente começar, a gente vai começar com o fio azul. Nós vamos começar aqui com o fio azul, tá? A gente vai começar pela cabeça. É o seguinte, nós vamos fazer o anel mágico, que é a letra E, e dou uma torcida. Aqui, gente, eu vou fazer seis pontos baixos aqui dentro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos baixos, eu vou dar uma torcida nesse meu anel, tá? E vou fazer agora, na segunda carreira, um aumento para cada ponto. No caso, eu vou fazer aqui no total 12. Então, para cada um, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Nessa primeira, eu faço dois e já coloco o meu marcador aqui no meu primeiro ponto, tá? Na segunda, eu vou fazer dois no mesmo lugar também. Então, para cada ponto, eu vou totalizar 12. Então, eu vou fazendo aqui os 12, ó. Na verdade, dois para cada um, para totalizar 12. Estamos chegando aqui. Agora, na próxima, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Aqui, eu já faço um e põe o meu marcador. Um ponto baixo e um aumento. Ó, um aumento. Opa, peraí. Um aumento de dois no mesmo lugar. Então, vai por essa volta inteira, ó. Um ponto baixo e na próxima, dois no mesmo lugar. Por toda a volta. Eu vou fazer aqui e tá explicando as próximas carreiras. Pronto, pessoal. Tô na quarta já. A gente vai passar pra quarta. Onde eu já fiz um ponto baixo. Vou fazer mais um. E eu coloco esse marcador aqui em cima, ó. No primeiro que eu fiz. Então, eu tenho dois. E na terceira, eu vou fazer o aumento. Tá? Então, é dois pontos baixos. Um pra cada um. E na terceira, o aumento. Então, eu sigo assim por toda a volta, tá? Eu vou fazer... A quinta, depois, eu vou fazer com três pontos baixos e um aumento. Tá? Eu tenho um marcadinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês entenderem a minha letra, ó. Três pontos baixos e um aumento, dando 30 pontos. Minha letra tá horrível. Mas não é assim não, tá, gente? A sexta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Depois dessa que a gente tá fazendo, tá? De dois pontos baixos na terceira, o aumento. Eu vou fazer mais uma, que é a última do aumento. Três pontos baixos e na quarta, o aumento. Aí, você vai vir na sexta, fazendo ponto sobre ponto. A sétima também, ponto sobre ponto. A oitava, a nona, a décima, a décima, a primeira. Vamos fazer ponto sobre ponto aqui, se eu aumento e sem diminuições. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? Aí, eu vou voltar na décima segunda pra tá explicando pra vocês. Pronto, pessoal. Aqui, eu já fiz, olha. Aí, da sexta até a décima primeira, com ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí, vai ficar assim, dessa forma, olha. Na décima segunda, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse. E um ponto baixo no próximo. Nesse seguinte, eu vou fazer quatro aqui dentro, ó. Uma. Duas. Três. E quatro pontos altos. Vou pular um de base e venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Laço e vou fazer agora aqui dentro quatro pontos altos novamente, ó. Uma. Duas. Três. E quatro pontos altos, desculpa. Vou vir aqui, ó. Pular esse, venho pra cá e fecho com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo no próximo. E vou laçar e fazer quatro pontos altos novamente. Então, você vai seguir por toda a carreira dessa forma, até nós completarmos essa volta. Ó, quatro. Vou fazer mais uma vez pra não haver dúvidas. Ó, quatro pontos altos. Pular um de base, venho pra cá, faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo aqui no próximo. E aí, você vai fazer novamente aqui nesse seguinte os quatro. Então, façam aí a volta inteira, tá? Que vai ficar esse acabamentinho maravilhoso na peça. E eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Eu já fiz a minha última. Vou pular esse, fazer um ponto baixíssimo aqui. E um ponto baixo aqui. Outro baixíssimo, na verdade. Eu vou fazer dessa forma, finalizando aqui essa nossa parte. Vamos reservar. Aí, gente, a parte da barriga, você vai fazer o seguinte. Nem preciso estar... Eu vou só mostrar pra vocês aqui como eu fiz, tá? Deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz a parte da barriguinha do meu... Da minha água-viva. Tá? Deixa eu só tirar essas partezinhas aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz. É o seguinte, olha. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no início, tá? Antes de chegar pra parar pra não aumentar mais. Eu fiz seis pontos baixos dentro do anel. Na segunda carreira, eu fiz dois pra cada um, totalizando doze. A próxima, eu fiz um ponto baixo e um aumento, dando dezoito. E a próxima, eu fiz dois pontos baixos no mesmo lugar. E na terceira, o aumento, dando vinte e quatro pontos. A próxima, eu fiz três pontos baixos e na quarta, o aumento, dando trinta pontos. E eu fiz essa parte que vai... A gente, nós vamos costurar por dentro da nossa água-viva. Aí, a gente vai reservar. Porque a gente vai fazer a parte do colorido da nossa peça, olha. Vamos pegar aqui o colorido. Eu vou fazer quarenta correntinhas, ó. Uma, uma... Pronto, aqui eu fiz quarenta correntinhas, tá? Eu vou fazer, na terceira, dois pontos baixos. Contando aqui, ó. Uma, dois, e na terceira eu vou fazer dois pra cada ponto aqui, eu vou fazer dois. Pra que ele fique enroladinho, tá, gente? Ó, dois pontos baixos pra cada ponto aqui de base, ó. Dois pra cada um. Tá? Por toda a volta da peça. Então, aí, você faz, vai fazendo os dois. Esse aqui, no caso, eu vou fazer... Seis, oito... Quantos eu fiz? Deixa eu ver quantos eu fiz aqui pra água-viva. Dois... Eu fiz só seis perninhas, tá, gente? Então, você vai fazer três com trinta correntinhas e três com quarenta, pra dar, assim, ó, ficar intercalando uma da outra, tá? Façam aí, todas as seis, três com trinta correntes e três com quarenta correntinhas. Façam aí, eu já volto com vocês. Olha, pessoal, eu já tenho aqui, ó, peguei duas, só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra introduzir aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha. Essa aqui vai ficar pra parte de cima, tá? A parte do avesso. Então, você vai fazer dessa forma. Introduz a agulha entre esses pontos aqui, ó, introduz quase no meio. Apenas aqui, ó. Eu vou colocar uma. Introduzo aqui. Pego a outra e coloco bem do ladinho, ó, tá? E vou costurar esses dois. Como não vai aparecer, então, não precisa fazer, na verdade, amarra bem, mas não precisa se preocupar em costurar com a gulha de tapeceiro aqui, porque não vai aparecer. Aí, você dá uma cortadinha, mais ou menos, aqui, prende bem, tá? E vai colocar aí seis. No caso, eu coloquei dois e você vai colocar mais, no caso, mais dois pares, né? Aqui, ó, pra totalizar seis. Coloque em volta aqui, tá? Depois que vocês fizerem isso, ó, eu tô com a minha peça aqui. Nós vamos aplicar o olhinho. Muito fácil, ó. Você vai vir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E na oitava, gente, entre a oitava, a sétima e a oitava, você vai aplicar um olhinho. Aí, você vai pular um, dois, três, e na quarta, você vai aplicar o outro, tá? Aplica com a trava de segurança, tudo certinho. Depois disso, você vai introduzir a fibra acrílica e vai costurar aqui nessa parte, tá? Deixa eu ver cadê minha agulha de tapeceiro pra ensinar pra vocês como eu faço a parte da costura. Pego um fio e coloco aqui na agulha de tapeceiro. Vamos supor que eu já tô com os olhinhos, a manta acrílica, tudo certinho no meu, na minha água-viva. Encham aí até vocês verem que tá a quantidade boa pra você depois arremata aqui, tá, gente? Ó, eu vou introduzir aqui, ó, e ela vai dar certinho. Introduzir entre os dois, e vocês percebam que a gente tem esse lequinho que nós fizemos, né, com quatro pontos altos. Nós vamos vir aqui embaixo, ó, na penúltima carreira, e vamos costurar normalmente, tá? Não vai e vem, vocês que melhor forma de costurar a peça de vocês, ó. Vai costurando aqui, tá? Por toda a volta, gente, ela é muito fácil. Aí você vai ver que ela já vai fechando, aí você vai vir aqui e arremata, tá? Então, é muito simples de fazer, e a nossa água-viva fica assim, dessa forma. Olha, eu não sou muito boa na costura, mas eu tento fazer o melhor de mim, tá? Espero que você possa fazer melhor que eu aí, tá bom? Então, essa foi a nossa peça de hoje, do nosso canal. Eu espero que você possa curtir, deixa um comentário pra mim, me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? E se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Muito obrigada pela participação, por vocês estarem aqui comigo, tá? E a gente, eu te vejo, te aguardo aí na próxima videoaula aqui pro canal do YouTube. Super beijo, gente. Tchau, tchau.